Olá a todos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso workshop da casa. Estamos de volta após o nosso evento Dias de Jardim. Voltamos ao nosso horário dito normal, o horário das 15 horas. Hoje com o tema Renovo a parede da minha cozinha sem retirar o azulejo antigo. Qualquer questão, já sabem, as nossas redes sociais estão ao vosso dispor. Facebook e Instagram. Nós, se possível, respondemos no direto do nosso workshop. Se não, mais tarde, garantimos que as vossas perguntas irão ter uma resposta da nossa parte. Para nos falar sobre este tema, temos alguém que é especialista na matéria. Alguém que é apaixonado pelo do-it-yourself e tal como nós, conhece as necessidades que nós precisamos de saber quando vamos fazer qualquer tarefa relacionada com este tema. Temos alguém que trabalha na empresa Saint-Gobain, há 9 anos. Dão as boas-vindas à Cristina Fernandes. Olá Cristina, muito boa tarde. Obrigado pela tua presença. Muito obrigado pelo vosso convite. Nós é que agradecemos a tua presença na nossa sala dos workshops. E fico que estamos muito encesados e muito satisfeitos por ouvir a partilha dos teus conhecimentos e que hoje vamos colocar aqui em prática. Então pronto, este tema é um tema que até tem muitas questões e parece que é uma coisa complicada, mas a realidade não é. Por isso é que estamos aqui hoje para desmitificar todo este mito que existe à volta desta tarefa. E então, quando é que vamos começar? Que material é que é necessário? O que é que temos que fazer? Explica-nos tudo. Exatamente. Vamos tentar mostrar que é possível e é muito fácil renovarmos o azulejo, por exemplo, da nossa cozinha. Vamos imaginar que estamos a trabalhar numa cozinha. Exatamente. E conseguimos mudar, conseguimos renovar a cozinha sem remover o azulejo antigo. Para isso, já temos aqui a cerâmica. Ela pode ser adquirida, vai ser o primeiro produto a ser adquirido e escolhido. Exatamente. Não é só uma. O primeiro passo é escolher a cerâmica que queremos colocar em cima do nosso azulejo antigo. Alexandre, aproveito já para colocar uma questão, ainda não foi feita por ninguém que nos está a ver, é colocada por mim. Nós vamos simular numa cozinha, mas também poderia ser numa casa de banho. Existe uma diferença? Pode-nos explicar, por favor. Na casa de banho teríamos que pensar também na impermeabilização, que é um fator muito importante numa casa de banho. Numa cozinha, por vezes também é possível. Também é necessário, imaginem que nos acontece um problema com a máquina de lavar a louça, com a máquina de lavar a roupa e criamos uma inundação. Se tivermos uma impermeabilização, temos sempre alguma segurança. Mas vamos partir do princípio que estamos a trabalhar na renovação do azulejo da nossa parede e vamos, de uma forma mais simples, renovar o azulejo. Então, a tarefa que vamos desempenhar aqui hoje, dá para fazer também na casa de banho, temos é que ter atenção ao produto que vamos utilizar. É isso, não é? Exatamente. Exatamente. Pronto, então vamos avançar. Escolhemos a nossa cerâmica. Escolhemos a nossa cerâmica na secção de cerâmica e escolhemos os produtos. Um cimento-cola e um betume para depois betumar a cerâmica. O cimento-cola que hoje trouxemos para aplicar esta cerâmica, mas também poderia ser para aplicar uma pastilha, uma mármore, uma pedra natural, é este adesivo, é um adesivo multi-suport, chama-se Weber Colflex Leve, ele vai nos permitir de forma rápida, fácil, colar a cerâmica sobre a cerâmica antiga, porque este trabalho não pode ser executado com um cimento-cola qualquer. Tem que ser um cimento-cola muito rico em resina, que nos permita que um azulejo vá aderir sobre o outro. Que é a principal dificuldade neste trabalho, não é? Exatamente. Então diria até que o sucesso deste trabalho resulta muito na escolha do cimento-cola. Do cimento-cola. Que vamos utilizar. Sem dúvida. Por isso, escolhemos o Weber Colflex Leve, é um produto muito leve, que nos permite... E porquê que é leve? É leve porque não tem areia. Ok. Integra 30% da sua matéria-prima. É matéria-prima que é desaproveitada de outras indústrias e nós conseguimos integrá-la neste cimento-cola, transformando-o num cimento-cola também mais amigo do ambiente. Então é um produto que é ligado à sustentabilidade. Muito ligado à sustentabilidade. Exatamente. Um produto desenvolvido em Portugal, nesta altura da pandemia, foi lançado o ano passado, em plena pandemia, e ganhou já uma menção honrosa de sustentabilidade por este fator, por integrar já uma grande quantidade de matéria-prima que é de desperdício de outras indústrias. Então o fato de ele ser leve é literalmente leve. O fato de não ter areia já faz dele um produto leve. É um saco enorme, mas que só pesa 12,5 kg. Pronto, eu ia perguntar precisamente isso. Qual é o peso de 12,5 kg? Normalmente é à volta de 25 kg, não é? 25 kg. Pronto, vamos quase para a metade de 12,5 kg. Exatamente. O fato de ser tão leve também é muito fácil de transportarmos para a nossa casa, para um apartamento, para o terceiro ou quarto andar, e é muito fácil de manusear numa cozinha, que por vezes pode ser um espaço mais pequeno. Daí a sua vantagem de ser fácil de trabalhar, fácil de amassar, de aplicar, tem uma secagem de 12 horas, isto também vai permitir que o nosso trabalho seja executado em menos tempo, mais rápido. Por exemplo, é muito menos tempo do que costuma ser, não é? É verdade, é verdade. E vai-nos permitir colar a cerâmica. Estamos aqui a usar uma cerâmica de 30 cm por 60, mas poderíamos estar a usar uma cerâmica muito maior, de 60, 60. Que não há problema nenhum. E não temos problema, porque é esta grande vantagem que ele tem. É um adesivo que permite colar cerâmica de média, grande dimensão, nos mais diversos suportes. Hoje vamos exemplificar. O que é a betumação? Exatamente. Para a betumação trouxemos um betume pronto, pronto a utilizar, já está amassado. Que é este que está aqui junto a mim? Exatamente. É o Weber Color Evolution. Queres que eu mostre? Podemos abrir, já está a embalagem. Esta é a cor antracite, não é? Esta é a cor antracite, aqui vamos usar uma cor branca. É um produto que já está pronto, já está misturado, já não precisamos estar a misturá-lo. Vai ser... Para colocar uma questão, já que estávamos aqui a falar das cores, existe agora a tendência para as cores, não é? É verdade. E qual é que é a tendência atual? Nós vemos que há muita procura, também mediante a exposição que vocês têm na secção de cerâmica, muita cerâmica em tons cinzas, antracites, beijos, nudes, mas nós temos uma... Estão agora vão mais ao encontro do pavimento que escolhem, quer uma cor que seja mais parecida ou com mais ao encontro do tom escolhido? Mais parecida com a cerâmica para a junta ficar menos perceptível, não é? Mas ela tem que existir, é muito importante garantirmos a junta na cerâmica. Escolhemos também este cimento de cola, também por outras características, muito essenciais numa cozinha. Nós queremos que a nossa parede seja fácil de limpar, a cor se mantenha uniforme e permanente e que seja impermeável, que na limpeza não escureça e antifúngica, que ao longo do tempo não ganhe aqueles bolores, não mexe. E conseguimos tudo isso com este produto. E nós conseguimos isso com o Color Evolution. Ótimo. Por isso, estes dois produtos para aplicarmos aqui hoje. Mas, para nós executarmos este trabalho, precisamos também de outras ferramentas. Temos que nos munir de luvas. Temos aqui algum exemplo, não é? Exatamente. Temos que nos munir de um cortador de cerâmica, de certeza que vamos necessitar de fazer alguns cortes na cerâmica, principalmente aquela cerâmica que contorna ou que termina numa tomada elétrica. Vamos precisar... E na tua opinião é fácil de utilizar? É muito fácil de utilizar. Sim, sim. Marcamos o corte na cerâmica e depois com o disco de diamante cortamos o vidrado da cerâmica e depois só com um simples toque ela parte direitinha. Quando temos pedra, quando temos cerâmica em greja ou porcelânico, difícil, onde não conseguimos utilizar o cortador, usamos uma rebarbadora para fazer os cortes. Mas, aqui, num azulejo mais simples, mais pequeno, é uma ferramenta que é fácil de utilizar, qualquer pessoa pode utilizar, pode adquirir ou pelo mesmo alugar, não é? Pode alugar no vosso guiché de ferramentas. Vamos precisar também de um misturador. Podemos usar um barbequim, todos os temos lá em casa. Podemos anexar-lhe uma vareta misturadora. Vamos usar também uma paluxa denteada para espalhar a cola. Esta paluxa vai ser escolhida em função da dimensão da cerâmica. Quanto maior for a cerâmica a colar, maior deve ser o dente da talocha, para espalhar maior quantidade de cola. Esta é uma dica útil. Aqui vamos usar esta de 4 milímetros, mais ou menos. Temos uma cerâmica também pequena. Vamos precisar de uma colher de pedreiro. Vamos precisar da talocha depois, para a abatumação de uma talocha de borracha. Este é para o trabalho final, não é? É assim, para a abatumação da cerâmica, uma esponja e as cruzetas. Exatamente, temos aqui em frente também. E as cruzetas que temos ali. Ok. Pronto, então reunimos todo este material e vamos à obra. Reunimos assim as ferramentas, não é? Exatamente. Também tens aí duas, não mencionaste, tens um nível. Sim, temos um martelo, este martelo de borracha, que nos vai ajudar a bater as peças para conseguirmos esmagar perfeitamente os cordões de cola e garantir uma boa colagem. Este nível vai nos ajudar na tarefa que também temos que planear, que é verificar o nosso suporte. Ou seja, nós temos que verificar se temos condições para, na nossa parede, no chão, neste caso, na nossa parede, colarmos a nova cerâmica. Uma delas é verificar se a nossa parede está direitinha. E a utilização do nível? A utilização do nível para ver se não há desníveis. É um nível, uma régua, porque se houver grandes desníveis, a nossa colagem não vai ficar perfeita. Um outro ponto a ter muita atenção na reabilitação de uma cozinha é a limpeza. Removermos gorduras, garantirmos que o suporte está bem limpo, para não comprometermos a aderência do novo cerâmico e a aderência do cimento de cola. Ok, olha, surgiu já aqui uma questão, deixa-me só perguntar-te. A pergunta é relacionada-se ao produto que nós estamos a anunciar, dá para colocar no chão para além da parede? Dá sim, dá para, como eu disse, é um multi-adesivo, é um multi-suporte, multi-adesivo porque permite-nos colar os mais diversos tipos de cerâmica, desde o azulejo mais simples, ao grejo, ao porcelânico, à lâmina cerâmica, à pedra natural, a uma mármore. Então, todos os materiais podem ser colados com este aderivo. E mesmo, por exemplo, se for uma base de pelado duro, também pode ser utilizada? Exatamente, podemos aplicar este cimento de cola diretamente sobre qualquer uma das placas de gesso cartonado. Sejam elas aquelas placas simples de gesso cartonado brancas, sejam as placas de gesso cartonado hidrofogadas, que é o ideal que devemos usar. E a característica de ser leve também ajuda a que seja aplicado em várias superfícies, não é? O que vai permitir que ele seja aplicado nas mais diversas superfícies tem a ver com o facto de ser um cimento de cola com muita resina, com muitos ligantes, com muitos inertes, com cimento que não é cimento Portland, porque se tivesse cimento Portland nós já não o conseguiríamos aplicar sobre as placas de gesso cartonado, principalmente as brancas e as ignífugas, já iríamos precisar de um primário que nos permitisse selar o suporte. Pronto, olha, aproveito para colocar aqui a questão porque vem relacionada precisamente com a preparação da superfície. Quando já está pintado, por exemplo, imagina que vamos para uma casa e que os antigos proprietários pintaram o azulejo, portanto, dá para aplicar o produto novamente? É assim, é um risco. Ela der sobre a tinta, mas é um risco nós aplicarmos o que quer que seja sobre a tinta. Porquê? Porque tudo o que nós aplicarmos sobre a tinta, vamos ter que ter a noção que é sobre uma membrana que nós vamos estar a colar e a tinta vai ter que aguentar com todo o peso que nós colocarmos e isso por vezes não acontece. Então, uma forma segura de fazer esse trabalho é retirarmos grande parte da tinta. Se ela estiver bem aderida a uma parede de reboco, podemos aplicar, mas imaginem que tínhamos estes azulejos já pintados. Era um risco muito grande porque era sobre a tinta que nós estávamos a colar e a tinta dificilmente iria ter capacidade de aguentar com o peso da cola e da cerâmica que nós vamos aplicar. Mas respondendo, terminando de responder à primeira pergunta, o cimento de cola pode ser aplicado nos mais diversos suportes, ou seja, tanto no interior, mas também o podemos aplicar no exterior. Também o podemos aplicar no nosso terraço, na nossa varanda, no muro da casa, na fachada. O produto resolve todas as situações. Sim, nas fachadas, nas fachadas a Weber dá muita atenção à fachada e colar cerâmica numa fachada requer sempre muito cuidado. Por isso, nas fachadas nós colaríamos um azulejo 10-10, um 15-15 numa fachada, porque a atenção que damos à fachada é muito grande e selecionamos cimentos de cola muito mais robustos para esse fim. Ok. Só mais aqui uma questão. Em relação aos móveis na cozinha, quer nas paredes, quer no chão, como se procede? Será preciso desmontar alguma coisa? É Clara Videira que nos pergunta. Poderá ser necessário se não quisermos fazer os remates ao nível do móvel, não é? Imaginem que este é o espaço entre móveis. Poderemos fazer o remate ao nível do móvel ou então, sim, teremos que os retirar se quisermos que o trabalho fique mais perfeitinho. Fique mais perfeito, exatamente. Ou então procurar escolher uma cerâmica mais fina, tipo uma lámina cerâmica. Também esse truque pode ajudar, não é? E facilita bastante o trabalho. Pode-nos ajudar, sim. Uma pastilha, por exemplo, que nós já conseguimos cortar e moldar nas medidas que queremos. Sim, acaba por facilitar. Pode-nos facilitar o trabalho. Sim, sim. Estamos aqui a usar uma cerâmica ainda com uma dimensão considerável, mas podemos escolher uma cerâmica mais pequena e vai ser muito mais fácil de executar o trabalho, porque assim vamos fazendo os cortes. E vamos adaptando ao nosso espaço. Ok, só outra questão. Elisa Motinho, como mudar o chão sem tirar o azulejo? Colando diretamente. O trabalho que nós vamos executar na parede pode ser executado também no chão. Permite-nos fazer isso, não é? Colar diretamente. Colar diretamente. E o que é simples? O que é que pode acontecer? É haver um pequeno desnível depois dessa divisão para o hall de entrada. Pode haver, podemos não ter altura suficiente e ter que cortar um bocadinho da porta. Podemos ter que mexer com o rodapé. É muito mais fácil, sim, colarmos o azulejo sobre o azulejo na parede, porque vai-nos roubar meio centímetro, um centímetro, um centímetro e meio de espessura. Depende também das duas leis que vamos escolher, não é? Exatamente. No chão, nós já nos deparamos que há mais tendência para não haver os desníveis e, se só estivermos a renovar uma divisão, de remover o que está no chão, para depois não haver esses desníveis. Agora, se nós nos importarmos com o desnível, por exemplo, da cozinha para o hall, pode ser feita a colagem diretamente e ainda é muito mais fácil. Tu és, exatamente. Ok. Uma questão, o João Vieira, que está assistindo ao nosso direto, lançou a seguinte questão. O chão da casa de banho está arriscado e tem dois azulejos partidos. Poderá levar azulejos novo por cima do velho? Lá está. Essa ainda é mais uma questão que nós temos que avaliar antes de começarmos a realizar os nossos trabalhos. Quando temos azulejos partidos. E azulejos, azulejos ou um mosaico, que ao sondar, assim, ou mesmo com... Este está bem colado. Conseguimos perceber, não é? Conseguimos perceber. Se ele soar a oco, convém partir, removê-lo, aplicar um parecido nessa zona ou preencher com cimento de cola. Mas não devemos colar novos azulejos sobre azulejos que estão partidos e que não estão bem aderidos. Porque vamos comprometer depois a nossa colagem. Ok. Sobrefície plana, não é? Exatamente. Tudo liso. Muito importante. Prepararmos todo o nosso trabalho antes de começarmos a realizar a colagem. E a sondagem, a preparação do suporte. E também vermos como é que nós queremos o nosso cerâmico. Se o queremos aplicado na vertical, na horizontal, onde é que queremos fazer os cortes, onde é que nós queremos que não fique a cerâmica inteira. Devemos fazer uma planificação do nosso trabalho, não é? Uma planificação dos nossos trabalhos. É exatamente. É mesmo isso. É o segredo depois também do sucesso, não é? Sim. Para ficar perfeitinho. Claro que sim. Não é? Ok. Então podemos avançar. Pronto. Vamos então começar por misturar o cimento de cola. Ok. E aplicarmos neste suporte, neste azulejo antigo. Vamos aplicar aqui na mesa. Portanto, isto é uma simulação, como se fosse a nossa cozinha, não é? Exatamente. E vamos aplicar. Pode ser o nosso chão, mas também poderia, se tivéssemos tido espaço de o aplicar, também poderia ser a nossa parede. Exato. Como tu explicaste há pouco, poderia também ser o chão. Exatamente. Não tem necessariamente só uma parede. Exatamente. Este cimento de cola tem uma grande vantagem, porque quando estamos a colar uma cerâmica sobre a outra, há alguma tendência da cerâmica, enquanto ela não consegue ganhar, presa, haver um ligeiro deslizamento. Este cimento de cola garante-nos isso, um deslizamento quase nulo. Nós colamos a cerâmica e ela fica ali intacta. Ok. Por isso, vamos lá trabalhar. Vai. Está bem? Vamos à hora, então. Temos aqui um balde com uma pouquinha de água. Sim. Portanto, aproveitamos um recipiente, um balde com água. Muito importante. Num cimento de cola, em qualquer argamassa, nós primeiro devemos colocar a água e depois colocar o pó. Assim, vai fazer com que a nossa massa ganhe menos grumos. Menos grumos. Ok. Vamos lá, então. É muito leve. Cá está o outro truque, que facilita também o nosso trabalho. É muito leve. Como é que nós sabemos qual é que é a quantidade indicada? Essa informação está toda na embalagem. Nós precisamos de cerca... É uma dúvida que precisa de muito, não é? Exatamente. Vocês têm dificuldade em saber qual é a dose correta. Sim, sim, sim. Nós temos aqui... Toda a informação está na embalagem. Precisamos de cerca de... 6 litros e meio de água para amassar este saco. É claro que nós nunca o vamos amassar... Essa embalagem é completa, os 12,5 kg, 6 litros de água. Exatamente, sim. Claro que estamos aqui a fazer um bocadinho ao olho. Mas o mais correto era colocarmos 3 litros de água... Se fosse metade da embalagem. Exatamente. Colocarmos meio saco de pó e misturarmos. Como é demasiado produto para a nossa amostra, vamos fazer mais ou menos a olho. Eu acredito que seja o que a maior parte das pessoas faz, não é? É verdade. Porque existe essa dificuldade também em perceber qual é a quantidade correta. Mas quantidade de água a menos, não faz mal. Quantidade a mais é que por vezes altera as características... Para chegarmos pelo segundo, temos uma quantidade inferior de água, não é? Exatamente, exatamente. E assim não vamos comprometir o nosso trabalho. Nem mais. Depois também vemos mais ou menos a nossa cremosidade. E se estiver muito líquido também acrescentamos mais um bocadinho de pó. Sim, começamos a perceber. É como se estivéssemos a fazer um prato de colindade. Exatamente, sim. Vemos a consistência do nosso produto. Exatamente. Temos então o nosso bocadinho aqui numa rotação lenta. Dá mais jeito de amassar no chão. Por isso, se não se importa... Ok, força. Muito obrigado. E aí Vamos lá. Pronto. Também é rápido fazer. Sim. E pedi-te só que mostrates, por favor. Será que é possível ver? A minha colher. Está aqui. Posso colocar uma questão? Sim, for saber. E faz a mistura. Numa parede com azulejo, posso tapar as juntas com o cimento e pintar por cima? Albino Reis, temos esta questão. Pode, mas a junta e as pequenas imperfeições vão-se sempre notar. Há uma forma muito mais fácil de nós renovarmos uma parede, a parede da nossa cozinha, da nossa casa de banho, sem removermos o azulejo e sem termos que usar nova cerâmica. Nós, na Weber, temos várias soluções e cada vez de maior procura, em que as pessoas querem simplesmente esconder o azulejo. Não o querem retirar porque depois vamos nos deparar com um entulho, não é? Sim. Então, podemos colocar no caixote de lixo. E porque é também uma forma mais rápida de termos, de mudarmos a cozinha, não é? Exatamente. Ao caso do banho. Este pode ser um bom tema para um próximo workshop. Fica aqui a dica, fica a gestão. Mas, aí, nós aconselhamos a que se use um pequeno barramento de uma argamassa específica para cobrirmos o azulejo, deixarmos a parede completamente lisa, pronta a ser pintada, ou mesmo o acabamento, já ficar, essa argamassa de revestimento já ficar como acabamento, a imitar um betão afagado, a imitar um microcimento. Temos várias soluções nesse sentido que vão deixar o nosso trabalho mais perfeito. Agora, se quisermos preencher as juntas com um bocadinho de massa, de betume... Mas poderíamos aplicar, por exemplo, esse produto que tu sugeriste e deixar apenas assim? Podemos, podemos sim. Também tem o efeito curativo. Também tem o efeito curativo. Nós usamos sempre um produto para revestir, preencher, esconder e preencher as juntas, não é? Na sua íntegra, fica sempre ligeiramente areado, podemos pintar, mas depois podemos usar o acabamento. É um produto que se chama Weber Have Pasta e assim já serve como acabamento e fica com esse efeito decorativo, que fica bonito, fica muito perfeito e muito fácil também de aplicar. E aqui uma questão relacionada com o que tu estavas a falar, Cristina. E sem ser cerâmica sobre cerâmica, o que precisa de fazer para pintar os meus azulejos? Sem ser ficar a ver-se por baixo porque existiam azulejos. A Joana Almeida que nos lança esta pergunta. O que é que preciso de... Queres que eu repita? Sem ser cerâmica sobre cerâmica, o que é que é necessário fazer para pintar os meus azulejos? Ou seja, para não ficar no efeito dos azulejos, a ver-se os azulejos que estão por baixo. Exatamente. Lá está. Usarmos uma argamassa de berramento. Até o produto que te referiste há pouco pode-se aplicar numa situação destas, não é? Exatamente. Temos um produto, e bem referido no nosso guia, chama-se Weber Place de Renovation. É um produto pronto que nos permitiria, por exemplo, aqui aplicar uma fina camada sobre este azulejo e depois pintar. Se quiséssemos um acabamento mais estranhado, mais liso, usaríamos um produto de acabamento sobre o Weber Place de Renovation, um produto que se chama Weber Have Pasta. Eu sei que os nomes parecem um bocadinho complicados, mas é o tema para um próximo workshop. Já que falaste no guia, porque essa informação vem no vosso guia, não é? Vem, vem sim. E como tu referiste, é um guia, não é um catálogo, não é? Embora venha à descrição dos produtos, isso é como se fosse uma ferramenta que nos ajuda a escolher. É uma ferramenta de trabalho, que nos ajuda, que nos mostra como é que a construção... A maior parte das pessoas que têm dificuldade pode perfeitamente pegar no guia, não é? Exatamente. E passo a passo chega ao produto que pretende. Exatamente. Perceber como é que pode renovar os azulejos sem colar novos, simplesmente aplicar um ou dois produtos no máximo e eles ficarem assim escondidos. depois podemos pintar, podemos aplicar um... na cozinha não. Isso é ótimo. Um ou dois produtos no máximo é... Exatamente. Sim, sim. Um deles pronto, muito fáceis de aplicar, muito fáceis de misturar. Por isso, lá está. Esse tema de pintar os azulejos, vamos ter que deixar para um próximo orquestro. Então, continuas a fazer a mistura? Eu fiz a mistura. Ok. Já estivemos aqui a conversar uns dois minutos. Dois minutos é o tempo que... Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. O produto depois de misturado ganha ainda mais... Consistência. Mais corpo. Sim, mais consistência. Então, agora vamos misturar mais um bocadinho. É um produto diferente, completamente diferente do que... está um bocadinho líquido. Podes mostrar? Para quem está a assistir ao nosso workshop, pode confirmar. Sim, tem consistência, é verdade. Podíamos deixá-lo um bocadinho mais consistente. Quanto mais mexemos, mais consistência ele vai ter? Sim, ganha um bocadinho mais de consistência. Vamos misturar mais um pouquinho. Não é somente cola habitual que ao longo dos anos estamos a ver nas obras. É um produto completamente diferente, muito macio, muito cola. O fato também de não ter areia já vai ter um aspecto diferente, não é? Exatamente, sim. Este produto tem borracha. Eu não sei se poderia dizer isto. Claro, não podes dizer, estás a explicar o produto. Tem borracha e por isso esta cor cinza, clarinho. Mas esta cor cinza não nos inibe, não nos proíbe, não tem qualquer implicação em o usarmos numa cerâmica muito branca, numa pedra natural, numa mármore. Ele não mancha, é simplesmente... Não nos vai limitar na escolha. Não, 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 não. Não mesmo. Não, não, não. falaste ao pouco, Andréa Martins, pergunta-me podemos ter acesso a esse guia? Claro que sim. Está disponível nas nossas lojas? Está disponível nas nossas lojas. Na loja de materiais de construção? No espaço de materiais de construção podem solicitá-lo. Está também disponível no nosso site para download. Toda a informação que está aqui também está no nosso site. Aliás, no nosso site todas as fichas técnicas, fichas de segurança, declarações de desempenho, todos os certificados dos nossos produtos estão todos disponíveis a qualquer pessoa. Não nos inibimos de partilhar a informação com os nossos clientes, com quem precisa. Pronto. Aqui temos o nosso produto amassado. Vamos... Eu devo ter aqui à volta de 3 kg 3 kg de cimento cola. Deixa apenas um pouco, Cristina, só para... Ok. Este saco... Este saco de 12,5 kg tem o mesmo rendimento, de um saco de 25 kg. Com ele poderíamos fazer a colagem de 5, 6 m², dependendo da reguosidade do suporte. Uma embalagem dessas, 5, 6 m². Exatamente. Que é o rendimento igual a uma embalagem de 25 kg. Sim, sim, sim. Portanto, aí é outra vantagem. Exatamente. Agora vou aqui demonstrar, então, a colagem. A colagem. Quando nós estamos a aplicar cerâmica sobre cerâmica e a colar peças de média dimensão, ou seja, peças com mais de 30... 30 centímetros... 900 centímetros quadrados, 30 centímetros de lado. Aconselhamos a que seja feita uma colagem dupla. O que é a colagem dupla? É nós espalharmos cimento de cola no nosso suporte, na nossa parede ou no nosso chão e espalharmos também cimento de cola no tardós da cerâmica. Isso vai permitir, vai nos garantir que nós tenhamos cimento de cola suficiente em toda a superfície e garantirmos assim uma correta colagem. Rui, com licença. É só que retires aí o balde para poder... Sim, vou só espalhar aqui um bocadinho de cimento de cola. Estás a exemplificar? Exatamente. Após teres feito a mistura do cimento... Sim, a nossa colagem. Exatamente. Então, vamos fazer a simulação das leis sobre... Sobre o azulejo. Sobre o azulejo. Pronto, aplicámos. Agora temos que... A cola deve ser sempre espalhada com uma talocha denteada. É isso que nos vai permitir espalharmos de forma uniforme o nosso cimento de cola. Ok. Existe alguma forma específica de espalhar? A paloa está sempre na diagonal. Nós espalharmos grandes panos de cimento de cola para depois ele não... porque desde o momento em que nós misturamos o produto com a água ele começa a ganhar presa. Embora este cimento de cola tenha uma grande vantagem. Tem um tempo de vida. Este amassado tem um tempo de vida de mais de duas horas. E isso vai nos facilitar o nosso trabalho. Ou seja, vamos trabalhar com algum conforto porque ele não vai ganhar presa imediata e daqui a meia hora já não conseguirmos fazer a colagem. E dessa forma também rentabilizamos mais o produto. E rentabilizamos mais o produto. Exatamente. Fazer apenas metade, não é? O espaço para colocar... Sim, sim. Exemplificar. Depois vamos também aplicar cimento de cola na... Outra questão. Enquanto aplicas vou-te fazer aqui uma questão. Qual a melhor forma de colocar as leis sobre uma parede pintada? Tiago Moraes. Lá está. O que falámos há bocadinho. Se a nossa parede está pintada, se essa tinta estiver sobre uma parede em reboco, estiver bem aderida, podemos colar cerâmica. Agora, se tivermos a nossa parede com azulejo e este azulejo já estiver pintado, não é aconselhado a colar cerâmica por cima dessa pintura. Foi a informação que pudeste à pouco, não é? Exatamente. É sempre um risco colarmos cerâmica sobre a tinta porque a tinta pode não aguentar com o peso da cerâmica e da cola que nós estamos a aplicar. O teu aconselho é melhor não arriscarmos, não é? Pode não correr bem. Não arriscarmos quando ela não está bem aderida. Exatamente. Uma questão. A Diolinda Guimarães pergunta-nos na parede da minha cozinha tem alguns azulejos rachados. O que me aconselha? é muito provável que a cerâmica parte a maioria grande parte das vezes quando não estava encolada. Por isso Diolinda aconselha a Diolinda a sondar os azulejos a verificar se eles não estão aderidos e se não estiverem aderidos removê-los procurar substituir-a porque uma vez que está partido já não conseguimos já não o conseguimos reparar. Ok. Pronto. Então agora estás a aplicar na cerâmica que vamos colar. Exatamente. Apenas as partes. O importante é nós termos Posso colocar aqui outra questão? Claro que sim. Posso substituir as juntas e manter os azulejos? Podemos sim. Podemos substituir as juntas. O que é que devemos fazer aí? devemos desgastar um bocadinho a junta antiga para aplicarmos o novo betume devemos desgastar a junta em cerca de 3 milímetros de profundidade imaginem aqui a nossa O fato de renovarmos as juntas já vai dar um aspecto já vai dar um aspecto quase novo à cerâmica se a cerâmica estiver em bom estado Eu até acho que esta pergunta foi bem colocada porque às vezes imagina só o fato de substituir as leis é o principal motivo mas pode não ser pode ser renovar as juntas é mesmo é mesmo e quando quando nós renovamos a junta com um produto acrílico ou cimentício pode ser até o Color Evolution nós vamos ter que criar um espaço onde vamos aplicar o betume numa quantidade e numa profundidade suficiente para ele poder ganhar resistência porque se nós aplicarmos o betume só de forma muito superficial com um milímetro de espessura por exemplo ele não vai ganhar resistência e nas limpezas ao final de algum tempo ele já saiu todo já lá não está pronto colamos a nossa peça ok muito importante é necessário fazer aqui alguma pressão fazer alguma pressão com um martelo de borracha branca bater para garantirmos que há uma boa transferência da cola com cuidado não é? sim fazer com demasiada força pode danificar também o cerâmico exatamente depois também é muito e muito importante levantarmos a peça para ver realmente como é que está a ser a nossa colagem vamos lá tentar levantar levantamos a peça ok conseguimos ver que há uma boa transferência da cola sempre que nós fazemos colagem dupla que espalhamos cimento cola no nosso suporte na parede no chão e espalhamos cimento cola no tardós dá-se uma boa transferência da cola e dá-se uma boa colagem então desta forma verificamos se realmente está a correr bem ou não? exatamente exatamente Rui vamos lá sentar novamente muito importante removermos o cimento cola que ficar aqui porque nós depois aqui vamos querer o betume não vamos querer cimento cola eu vou pedir sim queres a esponja? as cruzetas ok olha está aí do teu lado junto às luvas exatamente vamos usar as cruzetas temos aqui um saquinho com uma cruzeta de 3 milímetros as cruzetas vão-nos ajudar vão-nos ajudar a que a junta fique perfeitinha e uniforme e que a cerâmica fique toda ela a utilização das cruzetas não é opcional é mesmo necessário para ficar um trabalho para o trabalho para o trabalho para o trabalho ficar mais perfeito posso colocar outra questão quando colocas o produto é possível recuperar um azulejo lascado Ana Henrique Sarsénio faz-nos esta questão não não é possível não é possível porque a cerâmica ela numa situação dessas o que é que tu aconselhas? aí nós temos que procurar encontrar um azulejo remover o azulejo e quando já não se encontra pois é porque isso deve ser o principal problema não é? é mesmo quando já não se encontra renovamos porque não conseguimos que eu saiba não conseguimos recuperar um azulejo lascado ou seja o seu vidrado já se danificou e já não conseguimos quando nós temos ainda cerâmica que sobrou dessa obra o facto de nós termos a junta mais facilmente removemos o azulejo imaginem que é este o azulejo que está partido ou está danificado o facto de ter junta mais facilmente nós o removemos aplicamos um novo neste espaço e e reparamos o estrago ok e é mais fácil essa forma e é mais fácil sim ok exatamente então estás a repetir a operação estou a repetir aqui a operação passo a passo vamos aplicar mais uma peça isto parece muito fácil porque estamos aqui a aplicar na mesa mas se estivermos se estivermos a aplicar na parede é igualmente fácil a simulação é como se fosse no chão não é? é sim é assim e para uma área de santo uma cozinha de dimensões normais pelo menos assim quanto tempo é que tu achas que demora a efetividade é assim se for uma pessoa há sempre cozinhas com espaços maiores com áreas maiores e outras mais pequenas tudo vai depender também da da experiência mas se forem duas pessoas com o espaço desimpedido e com um bom planeamento cá está o planeamento que eu referi-te no início do nosso workshop é fundamental para o processo deste trabalho seria seria muito mais rápido e muito mais fácil não é? eu estava aqui a colar a cerâmica o Rui ia espalhando a cola e eu ia eu estou com a ser as duas pessoas para esta tarefa é mais fácil é mais agradável e colocamos então a cruzeta a cruzeta exatamente se não se não colocássemos a cruzeta há pouco falaste mas não conseguiste exemplificar porque não havia aí o outro exatamente pronto o cimento de cola permite sempre um ajuste da cerâmica e assim sucessivamente e assim sucessivamente se as peças forem mais pequenas ainda mais fácil pode levar um bocadinho mais tempo mas ainda é mais fácil mas aqui é os tais 12 horas que tu referiste não foi? exatamente ao final de 12 horas nós podemos betomar esta cerâmica mesmo quando nós contratamos alguém para fazer este serviço isso aí já nos vai também facilitar não é? exatamente porque as 12 horas já vai acelerar todo este processo exatamente se contratarmos se contratarmos alguém para fazer este trabalho um construtor ele provavelmente começa a fazer a colagem a meio da manhã depois de planear também todo o trabalho é provável que ao final do dia tenha ou ainda antes do final do dia tenha a cerâmica toda colada amanhã de manhã já pode ir à nossa cozinha betomar limpar a nossa cozinha e se fosse o inverno só para podermos comparar portanto é uma situação que não seja utilizada exatamente se nós não estivéssemos a usar este cimento cola com secagem de 12 horas se estivéssemos a usar um cimento cola com secagem de 24 horas ele se terminasse a colagem ter o dobro mais ou menos a esta hora amanhã não sei se iria à nossa casa às 4 da tarde betomar talvez já só iria no dia seguinte ou seja mais um dia em que nós ainda não tínhamos este aspecto é muito importante por isso eu fiz questão porque tu no início do workshop falaste que eram as 12 horas de secagem importante para nós e importante também para o construtor não é? porque é mais um dia em que ainda não terminou aquela obra exatamente e nós ganhamos um dia exatamente sim Rui temos cimento escola de secagem ainda mais rápida dos que as 12 horas sim temos cimento escola com secagem em 6 horas 5 ou 6 horas imaginem que estamos a fazer um trabalho aqui na loja ou na entrada do prédio e precisamos de fazer essa colagem ao final do dia quando as pessoas ou quando não temos a loja a ver isso é mais para uma emergência não é? uma situação em SOS mas tem a mesma eficácia é a mesma eficácia também nos permite colar cerâmica sobre cerâmica sim ok só que aí o tempo de vida deste amassado é um bocadinho mais pequeno temos que temos que trabalhar mais depressa não vá o cimento de cola a ganhar presa e depois não conseguirmos colar pronto como é que estamos a nível de tempo? ainda temos aqui cerca de 10 minutos ok vamos colar mais uma peça então ok trouxeste mais uma exato temos aqui mais uma portanto o procedimento vai ser no mesmo não é? sim vamos espalhar mais um bocadinho de cimento de cola ok eu aproveito aqui tu trouxeste-nos aqui a parte do nosso cenário exatamente para exemplificar não é? portanto isso é como se já fosse o trabalho final estamos a passar daqui e depois para aqui e vamos já passar para esse para esse cenário se não tínhamos que voltar daqui a 12 horas exatamente para fazer a betumação nesse caso utilizávamos a situação SOS não era? cada mais rápido sim sim lá está a cola sempre penteada removermos aqui sempre este excesso porque nós aqui queremos que entre o betume e não o cimento de cola vou fazer aqui mais uma que está posso fazer a questão não quis estar a fazer que era para não interferir com o barulho já pode tu há pouco falaste da membrana dá para colocar a membrana e depois lavar foi a Ana Peixoto que nos fez esta questão aplicar a membrana e depois lavar sim tu há pouco referiste a membrana que era quando era para se pintar por cima exatamente quando nós aplicamos não aplicamos cerâmica quando nós aplicamos uma argamassa que nos vai permitir regularizar e esconder o nosso azulejo e depois pintamos se usarmos uma tinta lavável podemos lavar se usarmos um produto que nos dá o acabamento nos deixa aquele efeito de betão de betão branco betão cinza esses produtos podem ser lavados podemos utilizá-los numa cozinha numa casa de banho podemos aplicar sobre eles um verniz um verniz à base de poliortano que são vernizes muito resistentes e que nos permitem depois limpar lavar a nossa superfície na cozinha mesmo junto ao fogão é mais fácil depois fazermos a manutenção fazermos a manutenção fazermos a limpeza toda a limpeza lá está temos muitas perguntas aplicaste novamente as coisas a cruzeta vamos ter que que nos dedicar a um trabalho de renovação parece que sim sem cerâmica é verdade fico com a sensação é porque é um tema que acaba de se ligar de certa forma é muito fácil sim e fico com a sensação que as pessoas ainda fogem um bocadinho da cerâmica ou temos que fazer um novo para explicar que ainda é mais fácil não, mas precisamente é que tu estás aqui para provar que realmente é fácil exatamente e o sucesso depende muito do produto exato então vais proceder à limpeza agora vamos vamos limpar vamos só tirar vamos só tirar ok, então estás a remover todos os resíts sim, só um maior outra questão a Vânia Teixeira não se deve limpar os azulejos de imediato que fica um susto de cola precisamente o que estás a fazer vai ao encontro da nossa terra é assim ao estarmos a limpar estou só a remover porque é muito fácil depois limpar o cimento mesmo que ele seque no azulejo porque vamos sempre mexer um bocadinho mas o que é que acontece com este cimento de cola este cimento de cola tem uma presa muito rápida um poder de agarre e o que já já nos permite limpar o azulejo que ele já não ele já não mexe ok cá está é a rapidez não é? na colagem pronto exemplificamos assim a colagem da nossa cerâmica de forma muito simples agora aguardaríamos as 12 horas exato para que se para que se desse a secagem e teríamos este aspecto este aspecto passamos daqui o cimento de cola seco a cerâmica a cerâmica antiga eu ia pedir precisamente para explicar este passo portanto isto é a simulação do nosso primeiro passo exatamente como foi que fizemos na nossa bancada de trabalho exatamente aqui a aplicação do produto do cimento de cola já seco e aqui a nova cerâmica com as juntas temos uma junta mais larga devemos ter sempre a junta mesmo que ela seja de um milímetro dois milímetros é o ideal no interior no exterior imaginem que estamos a aplicar cerâmica numa varanda devemos ter uma junta mais larga uma junta de 5 milímetros porque no exterior as movimentações do suporte as diferenças de temperatura vão fazer com que o nosso suporte tenha mais trabalhabilidade e a junta vem fazer isso vem permitir que a nossa cerâmica acompanhe essa trabalhabilidade essa dilatação e não se descarte vem também imaginem pode acontecer haver pequeninas imperfeições na cerâmica e a junta ajuda a esconder a comatar essas pequeninas imperfeições e se um dia mais tarde for necessário acontecer algum problema com um azulejo o facto de ele ter junta é muito mais fácil de o substituir pronto vamos vamos deixar vamos preencher a junta vamos partir para a automação nesse caso nesse caso tu vais aplicar uma junta de cor vamos aplicar uma junta de cor branca acho que é o que fica melhor aqui neste azulejo porque temos várias cores à disposição temos várias cores à disposição vou-lhes mostrar este branco temos aí o anthracite que já abrimos foi aquele que há pouco eu mostrei mas posso mostrar novamente aqui a cor anthracite e este produto já vem preparado não é? não requer fazer nada não vamos só misturar um bocadinho quando tu referes misturar é envolver o produto? envolver um bocadinho o produto porque ele já está feito ele já está pronto já não temos que o amassar temos apenas que o misturar exatamente ou envolver ou envolver devemos usar a menor quantidade de água possível porque não vai ser necessária e vamos usar e agora é isso gasta em outra ferramenta esta talocha de borracha que nos vai permitir aplicar o produto fazer com que ele se entranhe na perfeição na junta vamos lá então misturar um bocadinho o produto é muito macio como eu referi é excelente para cozinhas e casas de banho e também vem mencionado o rendimento também a nível de rendimento o rendimento do betume não é tão linear como o do cimento cola porque o rendimento o consumo do betume varia muito da largura da junta da sua profundidade e que tamanho é que tu aconselhas já agora para a junta há pouco referiste-se uma junta larga até 5 cm milímetros no interior devemos garantir no mínimo uma junta de 2 milímetros esta aqui tem 3 milímetros esta é 3 milímetros que supostamente é esta também não é? esta tem mais um bocadinho esta deve ter uns 4 ou 5 milímetros no exterior é que devemos ter uma junta mais larga devemos ter uma junta de 5 milímetros porque precisamos de mais espaço na junta para absorver a dilatação absorver todo esse trabalhar do suporte e da cerâmica se quisermos fazer um trabalho no exterior portanto uma junta maior uma junta mais larga procurarmos uma cruzeta de 5 milímetros depois quando nós temos cerâmica mais pequena nós vamos ter mais junta a preencher então o consumo do betume aumenta quando nós temos cerâmica maior vamos ter menos junta então o consumo diminui daí tu tens dito que é relativo exatamente no nosso catálogo temos aqui esta ferramenta há uma fórmula que nos permite calcular o consumo da junta mas temos aqui uma tabela temos aqui uma tabela com consumos muito aproximados e que mediante o tamanho da cerâmica nós podemos consultar o consumo da junta aqui temos um cerâmico 30 35 talvez e vamos ver que temos à volta de 200 gramas de consumo em média num pavimento o consumo é sempre um bocadinho maior porque o mosaico é sempre muito mais tem sempre uma espessura maior que um azulejo mas vamos considerar em média entre 200 a 250 gramas por metro quadrado ok então convém sabermos qual é a medida do mosaico exatamente sim no nosso site em cada um dos produtos temos um calculador de consumo onde só precisamos então esta ferramenta também está disponível no site também está disponível em pt.weber www.pt.weber é só selecionar o produto calculador de consumo quantos metros quadrados é que eu tenho no caso do betume indicarmos o tamanho da cerâmica a sua espessura a largura da junta e ele diz-nos quantos baldes é que nós vamos precisar mas em média um balde faz 15 metros vá 15 metros quadrados tá bom pronto então avançamos agora temos aqui o nosso produto vamos colocar um bocadinho no extremo da noção deve ser aplicado no extremo da talocha facilita facilita é mais fácil e depois sim e depois tentamos isso é normal quando você está a cair acontece acontece por isso mesmo vamos aplicar menos para não cair portanto garantimos que toda a área da junta fica preenchida sim sim exatamente e realmente já é visível faz toda a diferença das que estão ao lado não é? sim para pôr um bocadinho menos há sempre algum desperdício claro nós estamos a trabalhar na obra se cair para o chão se o nosso chão estiver limpo não temos qualquer problema e é fácil de remover não é? sim o fato de isso acontecer e facilmente limparmos exatamente com a talocha de borracha nós conseguimos arrastar o excesso do betume e fazer com que ele se entranhe bem na nossa junta e já agora qual é que é o tempo depois do tamanho de secagem? ao final de 12 horas ele está seco ao final de 24 horas já é possível ser utilizado ainda não o devemos e a mesma situação aqui nesta aqui as 12 horas que tu referiste do produto mas ao fim de 24 também já poderia ser utilizado ao fim das 12 já estava ok ao fim das 12 a colagem ao final das 12 horas já está já está já está completamente já podemos andar num pavimento caminhar por cima desculpa eu toque o costas é muito fácil de aplicar só pelo facto de estar pronto sim já facilita bastante termos um produto pronto temos apenas que o envolver não é? exatamente exatamente e não temos depois de fazer mais nada não é? basta aplicar e esperar exato é mesmo limpamos o excesso e está limpamos o excesso e está ok e depois qual é a durabilidade do produto? eu sei que depende não é? há sempre condições que variam este produto este betume como é um betume acrílico tem uma durabilidade muito superior a um betume de cimento o fato de ser acrílico é uma vantagem exatamente exatamente e diz há uma previsão? Rui e tudo vai vai depender não é? da utilização da utilização da limpeza dos cuidados os produtos os produtos de limpeza também influenciam na durabilidade do produto sem dúvida sem dúvida e nós hoje que usamos produtos de limpeza tão fortes e nós esquecemos disso e pode ser importante não é? exatamente podem ser agressivos se faz juntas no nosso chão nos nossos paredes por isso por isso este produto já tem uma resistência muito grande é muito fácil muito fácil de limpar e muito mais resistente sim a cor é muito mais duradoura quando nós amassamos quando nós amassamos um betume um betume normal nós podemos influenciar podemos influenciar a sua cor mediante a quantidade de água que utilizamos na amassadura ou mesmo depois na limpeza se nós limparmos um betume com muita água podemos alterar a cor do betume aqui não vai acontecer isso porque nós não vamos precisar de muita água para o limpar ela é muito fácil de limpar nem convém mas depois como é um produto que tem estas micro areias já pigmentadas mesmo que nós usemos muita água nós não vamos conseguir manchar é essa a grande vantagem vamos sempre com água limpa uma uma esponja limpa também vais fazer a limpeza então vais fazer a limpeza o ideal era que e como tu estavas a referir não é necessário muita água basta ligeiramente umodecida e é o suficiente sim podia estar seco mas temos aqui esta esta esponja não vamos não vamos estar a desperdiçar outra ok a esponja completamente limpa e vamos limpar e podemos passar por cima da junta não há problema podemos sim apesar do que tens mesmo agora aplicado exatamente sim ok ótimo é muito fácil o ideal é deixar agora que ele ganha um bocadinho mais de presa e realmente é fácil portanto o fato de que tens aplicado aqui em direto para ver se realmente comprova muito fácil de aplicar muito fácil de aplicar muito fácil de limpar e fica perfeito olha estamos quase a terminar mas eu queria-te ainda colocar aqui sim força vamos duas questões que surgiram aproveitar este a Vanda Carreiro pergunta-nos pode ser um betume branco e substituído por um colorido sim podemos vamos imaginar que este betume agora já passaram os anos já não queremos branco já queremos já estamos noutra tendência exatamente também devemos acompanhar as tendências sim com um raspador com esta esquina pontiaguda da colher nós conseguimos remover o betume removê-lo numa profundidade de dois, três milímetros três, três milímetros seria o ideal e depois betumávamos novamente ok pronto parece fácil assim com a clareza como tu dizes realmente parece fácil tinha aqui outra questão só antes de terminar a Rosa e Bordes nos pergunta o que fazer para retirar o betume antigo para colocar no ovo lá está pronto vem ao encontro do que tu falaste se usarmos eu acho que vocês têm na secção de ferramentas um raspador um raspador temos sim que é facilita imenso esse trabalho essa que é da nossa marca própria exatamente quando nós temos a junta a junta da cerâmica já velha degradada ela sai muito facilmente nós temos também um produto que chama-se Weber e Bolimpa que ao aplicá-lo sobre um betume um betume cimentício ele vai conseguir corroer o betume e ao corroer vai logo conseguir remover da junta e ficamos com a junta já rebaixada pronta a sebe tomada novamente se não tivermos se não tivermos o removedor usamos um meio mecânico usamos um removedor manual ok já estávamos a passar aqui no nosso centro mas uma última pergunta esse betume pode ser também indicado para a WC? sim exatamente nós estamos aqui a dar um exemplo de uma cozinha mas podia ser uma cozinha podia ser uma casa de banho o facto de ele ser impermeável e antifúngico e duradouro para zonas que se querem sempre muito limpas é o ideal para ser aplicado para casa de banho mesmo que seja impermeável foi o que tu referiste no início do nosso workshop daí a diferença em simularmos uma cozinha e uma casa de banho exatamente é isso mesmo Cristina há uma coisa que ficou aqui para explicar que queres acrescentar? é provável que tenha ficado tivemos várias perguntas o que ajudou também a explicação do nosso workshop que surjam dúvidas vocês vão estar disponíveis para as responder e nós estamos cá para ajudar queres acrescentar mais alguma coisa? alguma informação que nos falhou? não? foi quase tudo dito não é? de momento não me está a ocorrer de momento não me está a ocorrer é visível e é notório realmente está aqui um excelente trabalho e foi fácil de aplicar e por isso é que eu agradeço mais um pouquinho poderíamos limpar com mais cuidado e terminar assim a obra sim, mas o efeito já é visível dá para ter uma noção muito boa do trabalho final exatamente Cristina, muito obrigado obrigado a eu foi muito útil certamente deu para ver todo este trabalho que não é assim tão complicado não e que nós contratamos empresas que nem há necessidade disso e que achamos que é um trabalho só para senhores e afinal não é tu és um exemplo disso portanto foi um trabalho facilitado mas obrigado pela tua presença até uma próxima oportunidade até uma próxima vamos ver a situação do workshop exatamente está bom ficar aqui exatamente quanto assim que esteve a assistir muito obrigado pela sua presença obrigado pelas questões que nos colocou as que ficaram por responder nós vamos dar resposta no próximo sábado marcamos encontro e vamos ensinar como aplicar a base do parquet flutuante laminado o underlay já sabe que o nosso workshop fica disponível de imediato no nosso facebook e depois também nas nossas canal do youtube do Juan Merlin e também no nosso site em www.ruanmerlin.pt obrigado pela vossa presença e uma muito boa tarde e aí e aí e aí E aí